Oi, tia Simone. Desculpa de só falar pra vovó, mas eu amo você também, 100%. Te amo. Ai, que gracinha. Você tá com saudade dela também? Muito. Muito? Por quê? Ela sempre dá a cosquinha, nem eu. Eu gosto quando ela vira eu de ponta cabeça. Você acha que ela é forte? Uhum. É? O que mais você gosta nela? Quando ela brinca com eu e a Carol. Ai, que bonitinho, nego. E ela dá banho em você? Você gosta? É, gosto. Gosta também? E ela colocava você na cama? Uhum. Pra dormir? Também? Ela falou que tá chateada que você tá crescendo e ela não tá vendo, que você tá até perdendo os dentão. Uhum. Mas falou que você continua lindo, que é o príncipe dela. Uhum. Tia Babona. Uhum. Uhum. Que? Não pode falar que a tia é Babona? Não? Dá um tchau pra ela. Quer mandar um beijo? Ai, que bonitinho, nem precisei falar. Ah, fofo. Aqui sou eu, Simone. Tchau.